Rio de Janeiro, setembro de 2004. Título da carta, Onde está Deus? Prezados senhores, sempre visito esse site e através dele consegui o esclarecimento com relação a várias dúvidas. Antes, eu não via nada de errado na Vica, mas após ler artigos aqui, pude perceber tudo de ruim que está por trás dessa seita satânica. Parabéns pelo grande conteúdo do site. Há anos venho procurando uma religião na qual eu possa ter um encontro real com Deus. Já passei pelo Espiritismo, Igreja Evangélica e até agora em nenhuma dessas pude sentir a presença de Deus. A Igreja Evangélica, além de ter várias denominações, o que implica que essa religião é um grande engano ou até uma farsa, só fala de bênçãos materiais e de dardíssimo. E para piorar, nessa religião até um semi-analfabeto vira pastor, faz sua própria interpretação da Bíblia e depois abre uma igreja e aí surge mais uma nova denominação para se juntar às milhares que já existem. Já no Espiritismo, só encontrei pessoas egoístas que só me procuravam para ajudá-las nos trabalhos voluntários, algo muito grandioso que há nessa religião. E quando terminava o trabalho, todos voltavam para casa em seus lindos carrões, enquanto eu voltava a pé no meio da chuva e ninguém me oferecia uma carona. E quando a situação financeira piorou em minha casa, fui pedir uma cesta básica na Casa Espírita, em que eu frequentava e a resposta que obtive foi, você tem saúde e é forte, vai trabalhar. Deixe as cestas para quem não pode trabalhar. As pessoas que conheci da Igreja Católica eram extremamente falsas. Na Igreja, todos eram bons e choravam durante a Eucaristia e cantavam com boas almas, mas fora delas, eram estúpidas, mal educadas e até grosseiras com o próximo. Depois dessa longa passagem pelas igrejas em geral, posso dizer que ainda em nenhuma delas encontrei Deus. Onde será que Ele está? Penso que talvez seja melhor desistir dessa longa procura e seguir minha própria vida, fazendo tudo o que me faz sentir bem. Salve Maria! Há um só Deus e, portanto, só pode haver uma religião verdadeira. E esta é a Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ficamos bem contentes por tê-lo ajudado a compreender como a Wicca é uma falsa religião adoradora do diabo. Teria duas coisas a dizer-lhe que certamente o ajudarão. A primeira é que não podemos sentir Deus, porque Deus é puro Espírito. Nosso relacionamento com Deus é por meio da fé e da igreja verdadeira que Ele nos deixou. Jamais podemos relacionarmos com Deus por meio de um sentimento que é algo ligado à matéria. Encontramos Deus na verdade e isso só pode ser feito através da fé, que é uma virtude ligada à inteligência e não à sensibilidade aos sentimentos. Em segundo lugar, devo dizer-lhe que mesmo que as pessoas que se dizem católicas sejam pouco coerentes com a fé católica, isso em nada muda a veracidade da fé católica. Não cremos na igreja por causa dos homens, mas por causa de Deus que não mente. Ainda que todos os católicos traíssem a Cristo, Ele e a sua única igreja, continuariam a ser verdadeiros. Esperando que você obtenha de Deus nosso Senhor a graça da fé, me subscrevo sempre à sua disposição. Incorde Jesu Semper Orlando Fedeli Amém. Amém. Amém.